Estamos aqui com Juan Pablo de Vera, presidente da Reed Exhibitions Alcântara Machado, a organizadora do Salão do Automóvel de 2014. E aqui eu já quero perguntar, o que nós podemos esperar para 2016 e 2018 para o Salão? Olha, a cada ano o desafio é conseguir melhorar e principalmente conseguir melhorar a experiência de quem nos visita. Então estamos trabalhando fortemente com a ajuda de todas as empresas que fazem parte do Salão para que essa experiência do visitante seja cada vez melhor. Com mais interação, com mais possibilidade de conhecer de perto todas as novidades e trazendo ainda mais produtos para dentro do evento. Muito bem. Esse ano nós tivemos 41 marcas aqui no Salão e o aumento dos estandes em até 20% para algumas delas. O AMB continua comportando folgado todas essas marcas? Dá para suportar? Olha, ano a ano fomos puxando um pouquinho mais do AMB, mas sem dúvidas o AMB já é um pavilhão construído há mais de 40 anos. Estamos esperando ansiosos as novidades que estarão sendo trazidas em breve para um novo AMB com mais capacidade, com mais estacionamento, com melhores serviços para que todos os que participam, não só do Salão de Automóveis, mas todas as grandes feiras que acontecem aqui na cidade de São Paulo tenham um maior conforto e fiquem felizes de poder fazer parte com a vontade de querer voltar a cada ano. Nós temos... vocês estão pensando em algum lugar diferente do AMB para as próximas edições? Olha, a posição geográfica do AMB é muito favorável. Estão em espaços já conhecidos, no entroncamento de grandes avenidas com marginal do lado. Isso facilita muito aqueles que conhecem São Paulo, conhecem pouco São Paulo e querem chegar a ter o AMB rápido. Mas sem dúvida, se existem novos espaços com mais facilidade, com proximidade do transporte público, com mais capacidade para que as empresas que participam não tenham que investir tanto, que às vezes tem um custo muito alto de participar em uma feira, com mais serviços e mais qualidade, poderá ser uma oportunidade que nós estaremos avaliando junto com as associações que fazem parte da organização do evento, para nos assegurar de que estamos escolhendo o mais moderno, o mais confortável e o mais eficiente, para que as máquinas perfeitas que vêm a fazer parte do Salão de Automóveis tenham um espaço com a mesma qualidade que elas se apresentam. Juan, você acha que existe a possibilidade de ter alguma coisa lá perto da Imigrantes? Não no espaço Imigrantes, mas algo novo, um empreendimento novo ali na Imigrantes, apesar de não ter muito transporte público ali perto? Olha, o Centro Imigrantes foi recentemente privatizado pelo governo do Estado, uma concessão, a empresa que assumiu, uma empresa internacionalmente muito conhecida, a RIGI trabalha com eles há muitos anos, e estamos muito confiantes de que o novo projeto do novo Centro de Exposição, que será chamado de São Paulo Expo, venha a ser um espaço para a realização de grandes eventos, do porte, do tamanho do Salão de Automóveis. Tomara que essa iniciativa também traça novos espaços, como a Anienbi, a iniciativa de ser modernizado e atualizado, para não perder o que o Anienbi construiu, os visitantes internacionais ou visitantes de outros estados que vêm na São Paulo já conhecem onde fica o Anienbi, já conhecem onde fica o Centro Imigrantes. Então, tendo dois grandes centros com capacidade moderna, poderíamos fazer mais feiras, poderíamos fazer feiras simultâneas, tratando assuntos coligados, e isso, sem dúvida, vai trazer mais negócios para a cidade, mais turistas, mais desenvolvimento, e mais oportunidades para que a indústria automobilística continue a crescer. Muito bem. Então, resumindo, o que significa o Salão de Automóveis para a cidade de São Paulo? Olha, um evento como o Salão de Automóveis, que hoje é reconhecido como o maior evento privado organizado na cidade de São Paulo, um dos cinco maiores eventos da indústria automobilística a nível mundial, sem dúvida, representa muito. Representa não só pela característica de ter a possibilidade de sediar um evento com essa repercussão na mídia a nível mundial, mas também pelo que significa de impulso à nossa indústria. Muitas das empresas que fazem parte dessa indústria automobilística estão em São Paulo, participam ativamente da economia da cidade, seja direta ou indiretamente, e particularmente têm um interesse em promover São Paulo como a grande capital de negócios da América Latina. Além disso, o impacto que o turismo gera. São mais de 280 milhões de reais que nós esperamos receber esse ano de turistas que chegam na cidade, consumindo em restaurantes, hotéis, shopping centers, em passeios que fazem pela cidade. E isso é um legado que São Paulo como cidade não pode perder. Tem muitas cidades que querem ter um salão de automóvel como esse. Nós, como São Paulo, não podemos perder esse capital depois de 50 e tantos anos que o evento tem se consagrado aqui. Essa foi a entrevista com o Juan Pablo de Vera, presidente da organizadora do Salão do Automóvel.